O dia de hoje foi marcado por uma importante votação na Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais impuseram uma derrota ao governo do Estado. O plenário aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, 2020, e manteve os percentuais de repasse do Duodécimo para os poderes e para o Odesc. O governo queria uma redução linear de 10%. O plenarinho ficou pequeno para comportar a todos. A reunião da Comissão de Finanças e Tributação foi acompanhada pelos chefes de poderes, pelo reitor da UDESC e representantes de diversas entidades. O que estava em jogo, além do percentual do Duodécimo, era o novo conceito de receita líquida disponível na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A análise técnica mostrou que a redução no orçamento dos poderes e também dos municípios seria superior aos 10% anunciados pelo governo. Então, ao invés de R$ 17,5 milhões que é a receita, nós vamos ter aí cerca de R$ 16 bilhões. Aí, com a redução do percentual e com o novo conceito de receita líquida, o Tribunal de Justiça passaria de R$ 132 milhões para R$ 288 milhões a percadeira por ano. Aí realmente é um desastre grande. O relatório de autoria do deputado Marcos Vieira, que pedia a manutenção dos repasses do Duodécimo, recebeu 31 votos favoráveis e 7 contrários. O governo diz que aceitou a decisão, diante do compromisso do Parlamento e dos demais poderes, de discutir e criar um novo projeto para garantir a devolução de recursos aos cofres do Estado. O objetivo, o fim do governo do Estado, vai ser atendido, que é de fato se socorrer do recurso que sobra em outros poderes para sanear dívidas do Poder Executivo. A derrubada do projeto de lei foi comemorada por estudantes e pelo reitor da UDESC. Muitos programas, projetos, bolsas, que inclusive estão extremamente defasadas dos nossos acadêmicos, dos nossos alunos, seriam realmente bastante comprometidas nesse tocante. Chefes de poderes também temiam por prejuízos. A atuação do Poder Judiciário ficaria seriamente comprometida se tivesse sido aprovada a proposta do governo, tanto com a redução de 130 milhões ou com a redução de 280 milhões. Nós teríamos que partir para o fechamento de comarcas e varas e isso seria, na nossa visão, muito ruim. O impacto seria também muito significativo e negativo, no que diz respeito ao exercício da nossa atividade finalística do controle. A atividade do controle é fundamental para o aprimoramento da máquina pública e quando se corta no controle as consequências são sempre negativas. Pois é, apenas a bancada do PSL e o deputado Bruno Souza votaram com o governo. O governador Carlos Moisés estava convicto da necessidade de reduzir os repasses do Odésimo para os poderes e para a UDESC. Na Comissão de Finanças, o governo, sabendo que não tinha votos para manter a redução, teve que apoiar a emenda do deputado Marcos Vieira, do PSDB, que mantinha os percentuais. O deputado Carlos Moisés recuou, portanto, e contrariou o deputado Sargento Lima, do PSL, partido do governador, que apresentou um voto pela redução. A proposta acabou, então, rejeitada também no plenário. E esse assunto, claro, é bem mais complexo do que a reforma administrativa, aprovada com certa tranquilidade, mas algumas concessões também. O que teve de negociação na reforma faltou na análise do Odésimo. A verdade é que faltou o diálogo do governador com os poderes, com as lideranças políticas e empresariais para a construção de uma proposta sobre o do Odésimo. A votação de hoje esteve aí para provar que não é assim que se faz política.